Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago-vos ao canal mais uma solução por parte da ASUS no que toca ao mundo dos smartphones e vou-vos falar do Zenfone 7 Pro que é um smartphone que eu também gostei bastante de estar e de utilizar isto porque tem características que vocês não veem noutros smartphones é claro que não é um smartphone perfeito porque não tem todas as características digamos que a ASUS aposta numas e tem que tirar outras porque também senão o preço fica demasiado excessivo estamos a falar de um smartphone que tem neste momento um dos processadores de topo o Snapdragon 865 Plus e com isso vocês podem esperar que não vão ter nenhum problema de performance vão poder correr tudo e mais alguma coisa portanto nesse aspecto se vocês querem um smartphone potente o ASUS Zenfone 7 Pro pode ser mesmo uma solução para vocês mas eu posso dizer que a ASUS neste smartphone a meu ver apostou foi no ecrã e nas câmeras a inovação de termos uma flip camera é muito interessante porque efetivamente a nossa câmera traseira é também a câmera frontal se tiramos boas fotos com a câmera principal também vamos tirar boas fotos ao estilo de selfie e nesse aspecto eles ficam muito a ganhar porque temos uma flip camera que na realidade são 3 câmeras temos a câmera principal, a ultra wide e a teleobjetiva podemos depois jogar conforme o que queremos fazer e a questão de ser flip camera também podemos jogar um bocado com os ângulos para tirar fotografias de formas que não costumamos tirar contra os smartphones se vocês querem ter um smartphone que tenha uma boa câmera e que vos dá alguma flexibilidade em certas fotografias efetivamente termos a flip camera é muito interessante depois o que é que esta flip camera também nos permite? permite-nos ter um ecrã que para todos os efeitos não tem ali um buraco, não tem um notch, não tem nada não tem uma gota e isso significa que temos um ecrã completo que a meu ver é o futuro independentemente de ser flip camera ou termos a câmera escondida por baixo do ecrã para mim isso vai ser o futuro por nós termos um ecrã completo, eu sei que é sempre só um detalhe e se calhar não estamos mas eu prefiro sempre ter um ecrã que não tenha nada ali a tapar nem que seja um bocadinho de nada e com isso nós temos um ecrã excelente com um frame rate de 90Hz bastante fluido com umas cores muito vibrantes com uma qualidade mesmo excelente portanto este smartphone está mesmo preparado para vocês utilizarem um smartphone para conteúdo multimédia para consumirem YouTube, Netflix, Disney Plus, HBO Portugal portanto esse tipo de conteúdo vocês vão ter um comportamento muito bom no smartphone é claro que não podemos ligar diretamente um Gearphones por Jack 3.5mm não temos isso incluído neste smartphone mas podemos ligar por Type-C ou por Bluetooth em relação à performance do smartphone eu não tenho mesmo nada a apontar ele comportou-se espetacularmente bem depois em termos de utilização temos uma bateria enorme de 5000 mAh isso significa que vocês têm um smartphone para utilizar durante o dia todo mesmo com uma utilização intensiva temos um fast charge, portanto ele carrega rapidamente só não temos é um wireless charging, portanto não podemos carregar sem fios aqui um pequeno detalhe que eu quero deixar bem claro é que este smartphone ainda tem um LED de notificações está na parte de baixo do smartphone e é sempre uma mais-valia para quem ainda vem do tempo em que se tinha um LED de notificação em todos os smartphones e vocês mesmo com o smartphone desligado conseguiam ter a noção se tinham ali qualquer coisa para ver, alguma notificação a maior parte dos smartphones já não traz essa funcionalidade sei que para muitas pessoas já podem não fazer diferença mas existe sempre aqui um pequeno nicho de pessoas em que isto faz muita diferença agora, se vos quiser apontar o maior defeito que eu vejo neste smartphone é efetivamente em relação ao peso ele com uma bateria enorme e com o tipo de construção que tem não é um smartphone propriamente leve vocês devem ter em conta que comparativamente com outros smartphones da concorrência é um smartphone mais pesado e ligeiramente mais grosso mas claro, depois ficam a ganhar o resto ter uma bateria que vos vai durar mais tempo e de terem uma câmera diferente temos sempre que pesar o que é que damos mais importância do ponto de vista geral o smartphone só tem, pelo menos na minha perspectiva de utilização o defeito do peso e por exemplo não ter carregamento sem fios para algumas pessoas pode ser importante isto porque se estivermos a comparar com um flagship ele também é ligeiramente mais barato geralmente nós falamos dos flagships a custarem cerca de 1000, 1100 euros e este andará mais na gama dos 800 euros portanto, conseguimos poupar um bocado de dinheiro ter um smartphone que em termos visuais é espetacular em termos de ecrã, ter um ecrã muito bom e termos um ecrã completo ao contrário de uma parte da concorrência que ainda tem uma pequena bota, um buraco ou um notch e nisso eu acho que eles ficam muito a ganhar e especialmente com a câmera porque a câmera consegue-nos permitir fotografias num jeito diferente conseguimos fazer diferentes jogos de fotografia e a meu ver, pelo menos para quem gosta de um smartphone diferenciador é uma opção a ter em conta é que a câmera poderá ser a maior entrada das pessoas porque é ali uma parte mecânica que pode avaliar mais facilmente eu acho que não vão ter nenhum problema de maior com a modelização normal isto porque já a Asus fez no Zenfone anterior também gera flip camera e se esse mecanismo e esse design não fosse bom eles já tinham desistido e efetivamente é uma aposta interessante eu sempre gostei deste tipo de smartphones mesmo pela questão do ecrã eu para mim estes ecrãs convencem-me sempre bastante o que vocês devem precisar é o que é que lhe dão mais importância ter efetivamente um forçador topo que vos vai correr tudo e mais alguma coisa tem ramo suficiente, espaço suficiente e tem um smartphone pronto para vos durar anos e ficam a ganhar depois o resto dos detalhes de termos a flip camera que ganha em termos de fotografia e em termos de ecrãs já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem-nos nos comentários subscrevam o canal para o que eu tenho que ser novidades e vemo-nos no próximo vídeo bem pessoal, estamos a testar a câmera do Zenkong para vermos como é que é o comportamento da mesma e temos aqui o modo zoom o modo normal e o modo para filmar com mais pessoas com um grande celular e aí vai, vira para baixo vira para baixo cheers é isso